Nesta quinta-feira, 28 de junho, acontece a quinta edição do Agtech Day aqui, na usina de inovação do bairro Monte Alegre, Piracicaba. O Agtech Day é um grande encontro do ecossistema de inovação em agricultura digital aqui de Piracicaba, onde nós reunimos os principais parceiros, players, atores que impulsionam esse ecossistema. E é uma oportunidade para a gente celebrar os movimentos de inovação, saber exatamente o que está acontecendo, ocorrendo no ecossistema. Então nós temos nesse evento, no Agtech Day, painéis voltados a um panorama dos dois anos do ecossistema do Vale do Piracicaba, lançado em 2016. E todos os parceiros envolvidos têm, então, esse panorama desses dois últimos anos para passar, sobre a evolução desse ecossistema. Então nós temos as ações das universidades, as ações, por exemplo, da Raiz, em ações do Agtech Garage, Copla Cana, nós temos a própria usina de inovação, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, SEBRAE, todos esses parceiros envolvidos na realização desse evento e desenvolvimento do ecossistema como um todo. O evento cresceu muito, mas em reflexo do que o ecossistema está crescendo, né? Então hoje a gente tem hubs como o Raizen que surgiu, a usina de inovação que nasceu a partir desse movimento, a Copla Cana se inserindo muito bem no ecossistema, isso tudo reforça muito aqui, né? O Exalc Show também foi criado nesses últimos dois anos. Então, assim, o ecossistema de Piracicaba evoluiu, o ecossistema brasileiro também tem algumas iniciativas interessantes, Cuiabá, Londrina acontecendo, então o Brasil evoluindo, o Piracicaba nessa liderança, reunindo um número maior de atores aí, tendo uma densidade maior, que isso é super importante para o ecossistema. E a minha avaliação é assim, está tudo muito ainda na infância, está tudo ainda para acontecer, ano que vem vai ter algumas surpresas aí e muito positivo, tem muita coisa para acontecer ainda. Entre as parcerias da iniciativa está o Exalc Tech, incubadora de empresas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O Exalc Tech já participa desde a primeira edição, que foi no ano retrasado. Nós fazemos um evento desse a cada final de semestre. Então, em 2016 fizemos dois eventos, né? Sempre em junho e novembro, em 2017 dois eventos. E a ideia é que seja um evento itinerante, que ele percorra os ambientes de inovação do Vale do Piracicaba. Então, começamos na época com o Canatec Co-Work, daí fomos para, viemos aqui, na segunda edição, para a própria usina, depois parque tecnológico, e no final do semestre passado engenho central e voltamos para a usina. E agora, no final do semestre próximo, em outro ambiente de inovação. Entre as atividades propostas para esta quinta edição do evento, está a realização de mais uma rodada do programa de mentoria do SEBRAE. Esse é um programa do SEBRAE São Paulo chamado Startup SP, onde o SEBRAE cria nas nossas regionais esse projeto, esse programa, de quatro meses de imersão dessas startups com profissionais e com soluções do SEBRAE para esse público. Esse grupo aqui, ele é um dos únicos grupos que a gente tem no país exclusivo de agronegócio. Isso pelo nosso ecossistema aqui ser mais maduro aqui na região, ter grandes parceiros como a Exalc, a Exalcitec e diversos outros atores desse ecossistema. E a gente decidiu abrir, já estamos na segunda turma, desse programa exclusivo de agronegócios. Na primeira turma, nós tivemos 12 startups participando e, nesse programa, 10 outras startups. A ideia aqui desse programa é que, nesses quatro meses de imersão, 70% do dia a dia do nosso programa, eles têm contato com os profissionais do SEBRAE São Paulo. Então, com soluções específicas e feitas sob medida para essas startups, desde gestão de ideias, modelagem, validação desse negócio, valorização da sua ideia, formação de equipe. Enfim, são diversas ações que a nossa equipe trabalha com eles. Durante esses quatro meses, nós fizemos de três a quatro momentos, que é o que a gente está tendo aqui hoje, de rodadas de mentoria, onde a gente chama parceiros de diversas entidades, diversas empresas privadas, públicas, para fazer uma conversa olho no olho com essas startups nos segmentos que elas mostraram que elas têm interesse em fazer essa compilação de ideias, essa troca de informações. O que a Exalcitec faz é o que a gente quer que todos os parceiros façam. Aproveitem a oportunidade para fazer contatos com empresas, com empreendedores, com a pesquisa, com professores. E o que nós fazemos também, principalmente para as nossas empresas e para a própria Exalc, é conectar, conectar com o próprio movimento, tanto daqui do nosso ecossistema, como de outros ecossistemas. E por isso que nós sempre trazemos representantes de ecossistemas tecnológicos do Brasil, que têm o mesmo foco na tecnologia de agricultura, como é o caso de Londrina, como é o caso de Cuiabá. Hoje nós temos muitas empresas nascendo, muitas empresas migrando para a Piracicaba e hoje o que elas encontram é um ambiente muito favorável, independente do seu estágio. Então as empresas que procuram se desenvolver ainda em estágio inicial, contam com a Usina, contam com o Sebrae, contam com a Exalcitec. As que buscam aceleração e difusão de tecnologia no agro, hoje contam com a Copla Cana, contam com a atuação da Agitec Garage, da própria Raizen. E nós temos a presença, por exemplo, do fundo SP Ventures aqui, investindo recursos do Fundo de Inovação Paulista nessas startups. Então hoje é um ambiente realmente muito mais maduro e favorável ao desenvolvimento dos empreendedores. As startups estão no centro, vamos dizer assim, de o que a gente chama de uma nova dinâmica da inovação. Então a Garage, por exemplo, tem grandes empresas que buscam se conectar com as startups. Fazendo essa aproximação, esse tema está na agenda de todos os executivos. Isso é muito bom, porque traz uma maturidade maior para o ecossistema você ter a startup desde o início podendo estar fazendo parceria com uma grande empresa. Além de fundos de investimentos, todos os fundos que olhavam outras áreas começam a olhar o agro. E produtores que estão começando a dizer, eu vou investir também. Então tendência, empresa cada vez mais próxima das startups e produtores investindo em startups também. Algumas tendências estão acontecendo.